Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode mudar o idioma para cada aplicativo no smartphone Samsung A05. Você vem aqui em configurações, depois você seleciona a opção gerenciamento geral e depois você vem nesta opção idiomas do aplicativo. Aí ele vai aparecer aqui os aplicativos, você seleciona o aplicativo que você quer alterar o idioma. Então, vou selecionar aqui o Google Chrome, ele está padrão do sistema, você pode escolher outros idiomas. Eu também já tenho selecionado aqui o idioma inglês ou idioma em português Brasil, ou se você quiser você pode também escolher outros idiomas, tem várias e várias opções. Aí é só você selecionar o idioma que você quer deixar aqui no aplicativo e pode ver que ele já alterou. É esse vídeo que eu queria mostrar para vocês, esta dica, como você pode alterar o idioma em algum aplicativo específico nesse smartphone. Não esqueça de deixar seu like e caso você queira comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.